A obra Mono, o legado de Sérgio Luto Rescova, da autoria de Manuel Lianga, Salvador, foi apresentada sexta-feira, em Luanda, num ato em que foram enaltecidas as virtudes do político e líder juvenil falecido no ano transato, vítima de doença. A apresentação da obra esteve a cargo de Sebastião dos Santos, conterrâneo de Sérgio Luto Rescova, num ato que contou com a presença do vice-presidente da República, Burnito de Souza. Na sua intervenção, Sebastião dos Santos exortou a todas as franjas da sociedade a seguirem o legado do líder juvenil e a tornarem-no como um exemplo de humildade, honestidade e de responsabilidade. O vice-presidente da República, Burnito de Souza, no prefácio da obra, refere que a mesma reflete a grandeza de Sérgio Luto Rescova Joaquim. Dissacou, por outro lado, a sua trajetória como estudante universitário, docente e político com realce para a sua passagem por vários cargos deste dirigente juvenil, associativo, deputado e governador. Entretanto, o secretário de Estado para a Juventude, Fernando Francisco João, considera-se um produto da ação elevada a cabo por Sérgio Rescova, que hoje lhe permite fazer parte do executivo. O responsável é da opinião que o seu exemplo deve ser seguido por todos os jovens, independentemente da sua filiação política ou partidária. Por seu turno, o embaixador de Angola nos Emiratos Árabes Unidos, Albino Malungo, enalteceu as virtudes de Sérgio Rescova, considerando que o seu legado deve ser seguido e preservado por todos os angolanos, principalmente no concernente ao patriotismo demonstrado ao longo da sua vida. Sérgio Lúter Rescova Joaquim nasceu no dia 16 de maio de 1980, no município da Damba, o Ije, formou-se em Direito pela Universidade Católica de Angola, tendo depois completado o mestrado em Ciências Jurídicas Políticas. Desempenhou os cargos de secretário nacional da JTPLA, deputado em 2017. Em janeiro de 2019, foi nomeado governador da província de Luanda até maio de 2020, data em que passou a governar a sua província natal, o Ije, cargo que exerceu até a sua morte em outubro de 2020.